Hero Core é um game de exploração diretamente inspirado em Metroid, que ele apresenta umas coisas bem interessantes para esse gênero, né? A primeira delas que vocês podem ver aí é a alimentação gráfica, ele é um jogo feito todo em duas cores, preto e branco, e ainda assim ele consegue criar uma atmosfera extremamente interessante, provando que gráfico não é absolutamente nada. Não é necessário para você passar uma boa mensagem, para você conseguir criar uma atmosfera, conseguir criar um gameplay extremamente decente. E o level design dele também tem uns pontos bem espertos. A maioria dos Metroidvans que a gente vê aqui no canal são jogos de plataforma, e na verdade ele não coloca a plataforma como obstáculo, né? O seu personagem voa livremente pelo cenário, o que até semele um pouco com um jogo de navinha misturado com o Metroidvania, que são dois gêneros que eu gosto e falo muito aqui. Mas ele tem detalhes no gameplay que são bem interessantes, como o momento do jogo em que ele simplesmente libera o boss para você enfrentar o último chefe, e sem que você esteja realmente preparado para isso, então você vai lidar com isso, né? Você vai decidir se você vai enfrentar o boss antecipadamente, ou se você vai resolver explorar mais o cenário, para tentar puxar mais recursos para poder enfrentar ele com um pouco mais de tranquilidade. Você vai sentir um compromisso de explorar todo aquele ambiente para conseguir chegar no boss final. Esse é um game, na verdade ele é uma sequência, tem um jogo antigo que é o Hero, só que o que eu recomendo é o Hero Core. De qualquer forma eu estou deixando o link para os dois aí na descrição desse vídeo. E esse é um game feito pelo Daniel Ramar, que é um cara que já apareceu no canal pelo excelente Hyper Princess Peach. É um jogo que ainda vai aparecer aqui, que é o Ouija, que é um dos melhores games independentes ever, assim. Ele ainda vai aparecer aqui, mas não por agora. E o Daniel Ramar é o tipo de desenvolvedor que é interessante você ir na página dele e jogar jogo por jogo. Eu estou deixando o link aí também para você conferir todos os games dele. E Hero Core é uma excelente recomendação para todo mundo que gosta de jogos de exploração, gosta de jogos de Metroidvania, e tem um tempinho livre aí no final de semana. Você tem que jogar Hero Core.